Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco! É, pessoal, dia cheio de notícias e vamos falar de muitos assuntos aqui no nosso canal, mas antes eu gostaria de agradecer o meu amigo Alex lá do canal Bancada do Líder Vasco. Muito obrigado pela live de ontem também. Gostaria de agradecer muito ao Mineiro Vascaíno que participou da live lá junto com a gente. Muito obrigado mesmo aos dois. Parabéns e sucesso para vocês nos seus canais. Eu peço aí para você, Vascaíno, que me acompanha aqui no nosso canal para se inscrever lá no canal do Alex e também do Mineiro. Vou deixar o link aqui dos canais deles aqui na descrição dessa força para eles lá conseguirem alcançar muitos inscritos também para ajudar os vascaínos aí que estão sempre ralando aqui no YouTube. Muito obrigado aí, pessoal! Situação de Fred Guarim causa incômodo em São Januário e torcedores, hein, pessoal? Há várias especulações aí sobre o destino do jogador. Também vamos falar aí da situação do Yuto Nagatomo, hein, que vem causando aí certo alvoroço na torcida do Vasco. Uma declaração que ele deu na live ontem ao Vasco TV. Vamos trazer aqui para vocês o que disse o Yuto Nagatomo. E também vamos falar aí do Germán Cano, que segundo o seu ex-treinador está vivendo aí a melhor fase da sua carreira. Está na plenitude física, pronto para ajudar muito o Vasco ainda. Com o passar do tempo aí o jogador parece que vai ficando melhor, segundo o ex-treinador aí do argentino. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Só clicar aqui embaixo no inscreva-se, dá essa ajuda aí para a gente chegar a 100 mil inscritos, pessoal. Muito obrigado a todos aqueles que estão se inscrevendo aqui todos os dias. Obrigado mesmo de coração. Compartilha aí com a sua galera aí nas redes sociais do nosso canal. Traz mais vascaínos aqui. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Também me segue lá no Instagram, arroba vamos o Vasco. Dá essa força lá para a gente conseguir mais seguidores na nossa página. A situação aí do Fred Guarim segue bastante indefinida. Uma hora surge notícias de que o jogador não irá sair do Vasco, outra hora surge notícias que o jogador estaria insatisfeito. Hoje pela manhã, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, segundo as informações, o jogador colombiano teria pedido a diretoria do Vasco para pagar os salários aí de todos os jogadores, inclusive o dele, né, para ele permanecer no Vasco. Pode ser que o jogador esteja insatisfeito aí com o não recebimento dos salários, né, com os atrasos que vai acumulando aí no Vasco. Já estão aí praticamente com mais de três meses de salários atrasados. Parece que essa situação de salários atrasados no Vasco parece que nunca vai ter uma solução. E o Fred Guarim pode ser aí mais um jogador que pode deixar o Vasco por conta aí desses salários atrasados. A gente perdeu aí, infelizmente, o Marrone para o Atlético Mineiro. Ou até mesmo haver notícias que o jogador poderia sonar o Vasco judicialmente, caso não tivesse seus salários aí pagos em dias, porque ele poderia sair de graça do Vasco. E o Vasco deu um jeitinho e pagou. E o jogador saiu fora para o Atlético Mineiro. E o Guarim pode deixar o Vasco de graça, pessoal. Não existe nenhuma proposta aí de nenhum clube, tanto do Brasil quanto aí de fora, para tirar o Guarim do Vasco. Somente houve uma proposta para ele lá no início do ano, quando o Luxemburgo foi para o Palmeiras, que o Palmeiras demonstrou um certo interesse em contratar o Guarim, que não aconteceu. Mas não existe nenhuma proposta para ele deixar o Vasco. E o que poderia causar a possível saída dele é justamente os salários atrasados. Segundo o empresário aí do Fred Guarim, ele disse que o jogador segue em casa treinando enquanto aguarda os exames do Covid-19 que ele fez aí no Vasco, pessoal. A princípio era para o jogador ter se representado no início da semana. E infelizmente ele não foi treinar aí com o restante do elenco. O agente do jogador tratou de desmentir esse fato aí que a gente mencionou, né? Que o jogador poderia deixar o Vasco. Inclusive, até mesmo o Fox Sports chegou a noticiar que o jogador iria deixar o Vasco por conta de salários atrasados. E pouco tempo depois apagou a postagem aí da informação. E o agente dele disse que garantiu que o Guarim não sairá do Vasco por conta de salários atrasados. Pois é, pessoal. Só nos resta esperar aí os próximos dias para ver se o Fred Guarim vai se reapresentar normalmente com o restante do elenco do Vasco ou se vai adiante aí essa possível saída do jogador. Eu, particularmente, acredito que o jogador vai permanecer sim no Vasco. Eu acho que ele não deve sair do Vasco porque ele sabia da situação financeira do Vasco quando assinou a sua renovação lá no início do ano, quando ele retornou ao Vasco e quis permanecer no Vasco pelo amor à torcida e também pelo nosso clube. Pode ser que o Guarim não saia do Vasco, na minha opinião, mas só nos resta esperar aí mais informações. Assim que tiver alguma novidade, vamos trazer aqui no nosso canal. Já falando aí do Fred Guarim, né? Ontem ele participou aí de uma live que foi o seu aniversário lá na Vasco TV e recebeu várias mensagens de ex-companheiros, de jogadores que são amigos do atleta e chegou uma mensagem muito curiosa aí para o torcedor vascaíno do Yuto Nagatomo. O que ele disse na live, parabenizando ali, o Fred Guarim causou um grande alvoroço nas redes sociais aí dos torcedores vascaínos. Muitas páginas divulgando que o Yuto Nagatomo poderia vir para o Vasco. Vamos acompanhar aí o que disse o Nagatomo. Fratello, Guarim, bom ano. Quanto anos? Adesso 40 anos? Não tem problema, 40 anos, mas você ainda é forte, físicamente forte, também é bonito. Dizemos bonito, não sei. Como é, me? Capito? Bom ano, te vejo bem. Se sentimos presto. Nos vemos presto. Tchau. Pois é, pessoal. Essa declaração aí do Yuto Nagatomo teria deixado uma pulga atrás da orelha e do torcedor vascaíno. Eu, particularmente, acredito que não existe possibilidade do Yuto Nagatomo ser jogador do Vasco. Tomara que eu queime a minha língua que o Vasco traga o jogador. Mas eu não acredito que o Vasco tem grana suficiente para bancar a contratação do nível do Nagatomo que está jogando no Galatasaray. O jogador deve ganhar bem mais de um milhão por mês lá no clube turco e dificilmente virar para jogar no Vasco, né? Para baixar os seus salários. Ele é jogador que tem mercado até mesmo no futebol europeu. Pode retornar, talvez, até mesmo para a liga lá japonesa, na J-League, que é uma liga muito forte. Eles têm muita grana, o pessoal lá do Japão. E pode ser que ele volte para o seu país de origem. Mas eu acho bem difícil que no Vasco o Yuto Nagatomo seja jogador aí em 2020 com essa gestão do Alexandre Campella. Não sei que traga investidor para contratar o Yuto Nagatomo, assim como era o Kiosk, né? Que trouxe o Maxi Lopes, trouxe outros jogadores. Mas eu acho bem difícil que o Yuto Nagatomo seja jogador do Vasco. Essa é a grande verdade que o torcedor vascaíno tem que saber. Não tem possibilidade do japonês vir jogar no Vasco. Mais fácil o Vasco contratar um outro lateral aqui do Brasil mesmo com maior capacidade, tipo um Diogo Barbosa da vida do que o Yuto Nagatomo. Por aí você já tem a noção de como que é a situação do japonês. Se por acaso tiver algum tipo de negociação e tiver alguma informação que o Nagatomo poderá vir e jogar no Vasco, vamos trazer aqui no nosso canal para o torcedor ficar bem informado. Bom, e para fechar vamos falar aí dele, do mito germancano, cara. Artilheiro, cheira a gol, artilheiro nato, argentino, baita jogador. Uma baita contratação aí do Vasco durante muito tempo que o Vasco não fazia uma contratação do nível do germancano. vem enchendo os olhos aí de alegria dos torcedores vascaínos e o seu ex-treinador falou muito sobre o jogador. Falou que ele está vivendo a sua melhor fase aí na carreira. Jogador de 32 anos. Tem muito a ajudar ainda o Vasco. Ele disse que o melhor esquema para o atleta é o 4-4-2. Ele gosta muito de ter um companheiro de ataque para municiar ele e ele completar aí no fundo da rede. Segundo o ex-técnico dele, ele falou que é importantíssimo o Vasco conseguir dar suporte justamente para o germancano porque ele não perde gol. A bola chegou ele guarda, né? A gente vê os números aí do cano. São números bastante expressivos. O jogador fez 3 gols aí na última partida do Vasco. Número esse que o Vasco não tinha desde 2016 lá com o Nenê e ele voltou a trazer aí um hat-trick para a nossa equipe. O jogador tem tudo para ser um dos grandes artilheiros do Brasil nessa temporada, mas precisa de ter uma qualidade ali para municiar ele, né? Dar passes, dar assistências para ele fazer os gols, né? No jogo contra o Macaé está certo, o adversário muito fraco, mas o Vasco desenvolveu um bom papel que não fazia com o Abel Braga, né? Que era entregar a bola para o cano. A bola chegava só mascada para o cano, chegava em péssimas condições e mesmo assim ele salvou o Vasco muitas vezes, fez gols muito importantes aí no primeiro semestre, no início do ano. E agora com um time talvez um pouco mais leve, um time um pouco mais qualificado, o Germancano tem tudo para deslanchar com a camisa do Vasco e fazer média de dois gols por partida com certeza. E é isso que a gente espera. Torcemos para que o Germancano seja o artilheiro tanto do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil e que o Vasco levante pelo menos um caneco nessa temporada que seria um grande sonho para o torcedor vascaíno depois de tantos sofrimentos que a gente vem passando com o nosso clube. O sonho do torcedor vascaíno é ver o Germancano fazendo o gol do título da Sul-Americana. Quem sabe, né? Tomara. Mas vamos confiar no trabalho do argentino porque ele tem muito a colaborar. Pelo pouco que a gente já está vendo do Germancano parece que ele é um jogador muito comprometido, um jogador esforçado, um jogador muito responsável com a sua profissão. Um jogador que se dedicou bastante na quarentena no período que o Vasco ficou inativo, voltou no peso ideal, jogando muito bem e tem tudo para ser um baita jogador da história do Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre essa situação do Fred Guarim. O que você acha? Se você acha que o Fred Guarim pode deixar o Vasco, se você acha que ele vai permanecer, eu já falei que, em minha opinião, eu acho que não tem essa dele sair do Vasco. Eu acho que ele vai permanecer sim na equipe. Vamos esperar, né? Ver se a diretoria do Vasco vai se posicionar sobre esse assunto. Também falei sobre o Yuto Nagatomo, né? Esse possível interesse dele vir jogar no Vasco, a gente falou disso aqui várias vezes, do próprio Fred Guarim chamar o Yuto Nagatomo para jogar no Vasco, mas o salário do jogador é incompatível com a nossa realidade financeira e, infelizmente, eu tenho que dizer a verdade, o torcedor vascaíno não existe o Yuto Nagatomo no Vasco. Também falei sobre o Germancano, pessoal, artilheiro nato, baita jogador, tem tudo aí para ser um dos grandes artilheiros da história do Vascão. É isso aí, pessoal. Tomo junto, forte abraço, saudação e véssica ainda a todos.